pequeno, porque se não eu vou levar, eu não tô com uma vasilha adequada para fazer, né? Eu tô encostando aqui as coisas que é para lavar, tô pondo dentro da pia e o que não é dentro da pia é lá embaixo, o que é lá embaixo, né? Como a de eu pôr aqui, né? Eu vou pôr aqui, eu peguei um panelinho para agora, já, o que que eu fiz com ele? É, deixa para lá. Então, é assim, ó, eu vou abrir, eu fiquei com a chave na mão, fui fechar o portão e o portão estava aberto, aberto mesmo, né? Aberto mesmo. Compa pra mim, compra. Ai, gente, eu esqueci de um detalhe. Deixa eu dar uma mexida aqui, né? Eu esqueci de um detalhe. Tem que usar um prato com leite. Um prato com leite para molhar. E aí, eu vou fazer as bolachas, né? Que bem que acho que nem precisava, né? Eu vou fazer nesse atuerozinho redondo. Eu tenho que ser ligeira, Pra que esse mingau aqui Não fique Tá bom, hein? Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ver Vamos ver O pavê O pavê Vamos ver Ei Encontrei, Alisson Claro, eu acho o pavó, né? Então eu vou fazer Tá gravando Ei, já encontrei bolacha quebrada Não dá certo Eu encontrei bolacha quebrada Mas vai assim mesmo, né? Ih, já amoleceu Amoleceu É isso aí Um pavêzinho pra comer amanhã Depois do almoço Depois que estiver pronto Eu volto pra mostrar como que ficou Tá bom? Vou pausar Tchau 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 Tchau